Apesar do professor, nesse semestre nós lançamos uma novidade que vai lhe ajudar a coordenar a sua disciplina, que é o painel de acompanhamento. Nele, você terá acesso ao desempenho dos alunos nas ADs e nas APs dos últimos semestres, dividido em faixas, e na medida que as suas notas foram sendo lançadas nesse semestre, essas notas também serão mostradas aqui. Aqui, nós temos um lugar onde você pode consultar a situação do seu aluno, para cada aluno você vai poder observar como é o desempenho dele no curso como um todo, se ele já foi reprovado na sua disciplina e quantas vezes isso aconteceu, se for o caso, você vai poder ter acesso a informações do aluno, onde ele mora, a idade, enfim, algumas características pessoais do aluno, e nós imaginamos que com isso você poderá, de alguma maneira, identificar quais são aqueles alunos que têm um maior problema no acompanhamento do curso e dedicar um pouco mais de atenção a isso. E também quais são os polos que precisam de mais atenção sua com relação ao conjunto de alunos do polo. Nós temos também nesse aplicativo a presença dos alunos na plataforma, que é importante saber se esses alunos estão finalmente usando ou não a plataforma, e também dos seus tutores. A cada semana, a cada semana, você vai poder observar para cada tutor o quanto que ele dedica a essa plataforma e, com isso, entender um pouco melhor essa dinâmica do processo de ensino aprendizado via a plataforma Moodle. Tem uma série de outras possibilidades nesse painel de acompanhamento e outras ferramentas, como, por exemplo, os alunos da sua disciplina, que têm necessidades especiais, acesso à avaliação institucional. Gostaríamos de pedir a sua ajuda, no sentido de mandar sugestões e críticas para que a gente possa aprimorar esse painel ao longo do semestre e consolidá-lo como uma importante ferramenta na melhoria da qualidade e do atendimento aos nossos estudantes. Muito obrigado. Obrigado.